Olá a todos e a todas, eu sou José Roberto, atualmente estou como diretor da DPL, Diretoria de Planejamento e Orçamento da PRA, Pró-Reitoria de Administração do Instituto Federal de São Paulo. A DPL tem como principal atribuição a gestão e o controle eficiente da execução do orçamento no Instituto Federal de São Paulo. O setor conta com três servidores, distribuído em uma gerência e cinco coordenadorias. A gerência de planejamento e orçamento é responsável por todas as atividades de planejamento, controle e execução orçamentária da reitoria e dos campos, em consonância com as políticas do MEC, buscando o desenvolvimento contínuo das ações de excelência na gestão pública, pelo gerenciamento das coordenadorias e a a elaboração do relatório de gestão orçamentária. A coordenadoria de planejamento e orçamento é responsável pela PELUA, Proposta de Lei Orçamentária Anual do Instituto Federal pela coordenação dos créditos descentralizados. A coordenadoria de execução orçamentária é responsável pelos empenhos da reitoria, inclusive folha de pagamento, e na orientação da execução dos empenhos aos campos. A coordenadoria de controle orçamentário é responsável pela análise, controle, acompanhamento da execução do orçamento dos campos e reitoria, respeitando sempre o princípio da isonomia. A coordenadoria de planejamento de materiais é responsável por elaborar manuais e procedimentos de termos de referência para as aquisições e contratações de materiais. A coordenadoria de planejamento de serviços é responsável por elaborar manuais e procedimentos de termos de referência para as aquisições e contratações de serviços. Em praticamente um ano de trabalho, várias ações foram realizadas pela DPL. Elaboramos, juntamente com o contador do Campos Campinas, o Cimar, o Manual Simplificado das Despesas Orçamentárias para auxiliar os administradores dos campos e reitoria na classificação orçamentária. Elaboramos o Manual de Termos de Referência para aquisições de materiais. Padronizamos diversos termos de referência para aquisições e contratações de serviços. Padronizamos o uso dos arquivos digitalizados nos processos de citatório dos acervos bibliográficos, reduzindo drasticamente as impressões em papéis. Devido aos grandes problemas nas citações de acervos bibliográficos, em praticamente todos os campos do Instituto Federal de São Paulo, buscamos, junto com o IFESUL de Minas, Campos Machado, nova maneira de solicitar acervos. Essa nova forma de solicitar foi realizada como teste no Campos Campinas, com um resultado extraordinário e foi disponibilizado a toda a comunidade. Diante do anúncio do contingenciamento de 10% de custeio e 47% de capital no orçamento da Rede Federal em 2015, orientado pelo magnífico reitor, professor Modena, realizamos visita a todos os campos do Instituto Federal de São Paulo para priorizarmos as necessidades em suas aquisições de capital, mesmo sabendo que a CETEC havia destinado toda a verba orçamentária da 20RL e 20RG capital para o pagamento de obras. No entanto, no dia 10 de novembro, último dia de empenho do MEC, executamos 100% da nossa cota limite em que tínhamos direito, garantindo os empenhos de todas as obras em andamento e as licitadas em 2015. Enviamos aos campos mais de R$ 9 milhões para aquisições de materiais de capital, conforme prioridades estabelecidas em visitas, atendendo mais de 90% da demanda acordada entre reitoria e campos. As que ainda não foram atendidas e estão dentro do acordado, continuaremos nos esforçando para atendê-las. E para encerrar, informa toda a comunidade que após esse período de trabalho com essa estrutura, buscamos melhorar a eficiência nos trâmites burocáticos dos processos do Instituto Federal de São Paulo. Para isso, reorganizamos as coordenadorias das diretorias Planejamento e Orçamento com a licitação. A coordenadoria de Planejamento de Materiais ligada à DPL, responsável pelos termos de referência de materiais, passará a coordenar as SRPs de aquisições de materiais. A coordenadoria de Planejamento de Serviço ligada à DPL, responsável pelos termos de referência de serviço, passará coordenar as SRPs de serviço. E a coordenadoria de termos de referência que era da DPL irá para a DCC, Diretoria de Licitação e Contratos. Maiores agradecimentos serão enviados por comunicado a todos. Muito obrigado a todos e a todas e até breve.